Mas se você se acertar Se inscrever no canal 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 Fala galera Sejam bem vindos ao meu canal Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De um jogo diferente Chamado Killing Swords Acho que fala killing Ou killing Coisa assim Pode ver esse jogo, é de zumbi, é de zumbi endemoniado ali, todo louco ali, tá vendo ali ó, aqui no som tá, ah tá, zumbi todo louco, todo demoniado, dá medo esse jogo, aqui, amei tudo, aqui também, bicho, aí dá pra ameitar não, olha aí, tá melhor, olha aí, ó, é isso aí, não vai não, ó, enganei, é, vai, não vai não, não vai sim, tá, vou parar, é, vou começar, jogar, esse jogo, tem zumbi do capeta, Ah, esse aqui não vou jogar, porque olha aqui, tá vendo onde tá aqui, assim que eu sei, então o cara já passa uma partida e já vai derrotar o zumbi, decapitado, eu vou jogar, é, é, não, não vou, esse aqui também não, esse aqui eu vou jogar, cuidado, calma, fudinho, computador, meu Deus do céu, meu moço, olha, vou, é, louco, arma tudo encapetado aqui, meu Deus, olha, tá vendo, acho que, não sei porquê, Oxi, tô jogando isso daqui, então, vamo lá, começar aqui, agora eu não começo, porque eu vou assistir o cara, né, ele tem que matar, todos aqueles, tanto de zumbi lá no canto, superior esquerdo, tá vendo ali, ó, tá vendo ali, tem que matar tudo isso, tanto de zumbi, matou isso tanto de zumbi, 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 de zumbi eu volto, aí eu começo a jogar, zumbi, olha, é tudo isso, tá vendo, zumbi doido, encapitado, ó, ele morreu, eu é burro, ó, o outro também, é burro, ó, é tudo burro, aí, fica no meio, ó, morreu, vai morrer também, é burro, morreu, é, é, tu foi burro, é, tu foi burro, é, e aí, é burrice, o que que vai acontecer, aí, ganhei nada, porque eu não joguei, né, joguei, 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 mas eu não queria jogar, pode, pode jogar, tem que jogar de outro jeito, aí a gente pode jogar, bom, agora já pode ir, a gente pode voltar o mapa, é esse aqui, quer jogar, qual que é esse aqui, mesmo mapa, Nossa, você tá ouvindo o passo do gigante ali? Tremendo tudo, aí eu vou ser esse aqui, porque esse daqui, ele tem várias classes, tem o Zerg, ele usa uma arma, o comando que eu usei, a arma é a 12, aqui usa a arma cura, aqui arma pod, aqui arma fogo, aqui pistola, aqui o Enxercia, que é o, ele faz a série do Supernatural, isso aqui é sobrevivente, ele faz o que, aleatória, vamo lá, isso aqui, isso aqui, Fadão, eu tô pronto, amigo, ó, meu carinho, como é bonito, todo vermelho, aí começa, a gente vai morrer já, como é que é? É isso aí, meu carinho, vem aqui, manda aqui, É isso aí, né, é, olha só, olha, tá vendo, esquece, eu vou matar mais não, é, eu vou matar, nossa, a prega, vou te matar um aí, na moral, na moral, ó, o bonezinho, puta, cabeça, tudo errado também, parece que é bobo, parece que é bobo, tira aqui, ó, pra voar tudo na cabeça, que ele fica sem a cabeça assim, né, Aí fica, olha aí, ó, ô, meu Deus, mano, eu vou falar, eu aconselho pra vocês, velho, joga esse jogo com bastante pessoa, melhor coisa, calma aí, amigo, tira a cabeça, ó, ó, o negócio, credo, tira a cabeça dele ali, ó, tirou, nossa, melhor, tira a cabeça, Ah, tira aí, tá bom, ó, ó, lá, tira o negócio, vai morrer, vai morrer, vai morrer, ô, amigo, ô, tá, porra, é assim que se faz, cadê, 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 que isso, meu Deus, Tem ninguém, ô, Mas aí, a gente vem aqui, ó, ai, peraí, meu Deus, aí a gente vai lá, que correndo, carrega a munição, A gente vai lá, é, 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 vai sobrar nada, gente, aí, como a gente não vai ficar ali, Quem que é você? Ele ali, tem ele ali, ó, a gente vai subir aqui, e os caras bobo, quando a gente é bobo, o cara é bobo, não, você vai ficar ali embaixo, então, eu acho que tá, meu Deus, onde você O que que você vai fazer, o que que você vai fazer, você, oh, olha a minha pistola, Você vai morrer, hein, vai mais, pessoal, o que você fez, é, eu vou usar também, Vamos lá, ó, os bichos aí, ó, seu burro, parece que é cego, A gente morre? Ai, tem que tirar na cabeça Bum, assim, ó, assim, ó, bum, bum, tirando a cabeça Obrigado A cabeça, assim, ó Eita porra Oh, deixa eu passar É só atira aqui, ó, mira só pro alto, aqui, ó É só pro alto aqui, atira, de boa Aqui, atira, ali, ó Aqui, ó, atira tudo, tira Pô, esse cara aí tá ganhando dinheiro, hein, porra É, meu amigo, agora você foi burro Tem que tirar na cabeça pra morrer Mata Mata ele Nossa, tá, porra Olha, olha que, olha Aí, tá vendo, é burro Na cabeça, assim, ó, não, deixa eu matar na... Ô, na cabeça Cabeça, pum Vai, pum Oi, olha que efeito lindo Não, não vou, é, tá aí agora É, vem, pouquinho dinheiro Só pra fazer nada com esse dinheiro É, vem aqui, ó Que a gente faz Que a gente faz Se a gente não vende A compra tudo É, é isso aí mesmo Desce É isso aí A gente desce de novo Vai ficar aqui Agora é só esperar lá Os amiguinhos Olha a minha arma Olha a minha, olha Olha a minha arma, que legal A minha faquinha também Ó Vamos lá, agora os bichos vão pegar, hein O que que você carregou? Ô, não apertei o botão de carregar Tá vendo? O jogo é doido Apertei o botão sozinho O zumbi feio Já se viu Já se viu Já se viu o zumbi assim? Pelo amor de Deus Olha Já se viu o zumbi assim? Olha Nossa Já se viu o zumbi assim? Tira, só atira Vai entender nada Pode, toma aí, ó Ó o zumbi branco Zumbi albino Zumbi albino Muito legal, velho Quando fica em Slow motion Soja sua cabeça Amigo Acho que vou trocar Olha isso Só atira Ah, carrega Saca a bomba também Vai lá filho Não, não é essa bomba não, meu Deus Isso Vamos lá, atira Tira Só atira Tira Tira nele ali, ó Nossa Muito bom Você me empurrou E eu vou morrer Porra Porra É esse burro aí, ó Fica Parece que é burro E agora Dá para mais para carregar Ah Tem que pegar a faca aqui Não, a faca Vai mais rápido E agora? Caraca Caraca, mano Foda Não consigo comprar a arma Nossa, já saiu tudo correndo Deixa os outros lá para trás Beleza Beleza Ah tá Foi a me perder Já Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Muito obrigado Vou fazer em mim também Vou fazer em mim também Mira assim ó Um, outro, ó E assim ó Vou acertar na cabeça Ó Senhora Tá bom, né? Meu Deus do céu Mano, que jogo daora véi Tanta loucura que não dá nem para entender nada Só atira, ó Só atira Por que que você me joga para frente? Quer que eu morra? Olha Carrega, carrega Carrega, carrega, carrega Ai meu Deus, vou morrer Carrega, carrega Carregou Aí Pronto, vai embora Sai Ah amigo Você tem bazuca Pega aqui ó Oh Apagaço Mas, gente Agora sim Vai ficar medo O que a gente faz? O que a gente faz? A gente faz o seguinte A gente vende essa arma e vamos comprar essa Essa Oh, dá dinheiro para mim? Eu falei O que eu falei? É ela? Essa aqui É, deu muita merda Tá pro graça Tá pro graça Vamo lá Vamo lá Não, não Não, nem mexer Não, nem mexer Agora eu posso? Ó Você vê? Eu dei 3 tiros no olho, na boca e no nariz Aí Esse aqui é osso Ah, esse aqui é osso Meu Deus do céu 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 Eu vou morrer Atira aqui ó Assim ó Aí eu ganho um Que tal É, ele vomitou em você, seu Buu Eu vou dar dinheiro pro final Ó Pô, deu dinheiro pra nós, hein? Pra mim deu dinheiro Pra mim, pra mim, pra mim Ele deu dinheiro pra mim Que burro Por que eu vendi aquela arma? Oxi, compra de novo Falta Parece que é bom Eu vendi arma sem querer, gente Opa É isso aí Matar tudo na cabeça Assim, ó Bicho aqui Que bicho aqui Que que A cabeça A cabeça A cabeça Mata aqui, ó A cabeça Meu Deus do céu Olha o cara ali Vai na frente Olha o outro O que que acontece aqui, gente Quarenta de dinheiro, velho Quarenta de dinheiro, velho Acabou o dinheiro Acabou A bala Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tu vai morrer, amigo Tu vai morrer Corre Corre Bicho grande Ô, meu Deus Vai carregar agora, amigo Morreu Eu tenho uma espada Eu tenho uma espada Bom, peguei uma arma qualquer aqui Sabe o que a gente faz A gente Vende ela Ou não vende Quero vender Vai dinheiro pra mim Submetralhadora Submetralhadora Minha K Minha K Minha espada Meu Deus Calma aí Deixa eu voltar pro meu lugar Não vou morrer, gente Olha Que que é isso aqui, gente Olha 200 e Coisa pra matar Acho que eu dou conta disso Meu Deus Tô usando o demônio Pra matar Morreu Olha, tá vendo O que a gente faz A gente vai na faca, né Carrega Dois Ai, meu Deus do céu A gente vai morrer O outro voou ali Ai, meu Deus do céu Que jogo louco Morre Morre Só morre 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 Mano, eu não perdi Num teco de vida Nem sei se eu tô matando Pena, agora Agora eu não tenho mais medo Pode gritar aí Ai O cara é gigante Cadê ele Mata ele Saca a espada Não, não vai não Deixa quieto Deixa quieto Eu vou morrer Eu morri Eu morri E a equipe inteira Vai morrer Também Morre aí, amigo Morre É, morreu Sabe o que isso dá Sai tudo arma no chão O outro Ela tá brincando Lá, ó É, armadura Com certeza Oi Eu ganhei Não tem nada É Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like E compartilha pra todo mundo Eu no canal É isso Valeu Falou E Oi